Música Programa Girando o Mundo Apoio Cultural Lojas MM A Gigante do Brasil Lave com Lavanderia Cuidando bem da sua roupa Gastronomia de Ponta Grossa Prove as delícias feitas aqui GFA Fogaça Acessoria Contábil Impressionare Imprima aqui suas ideias Dunlop A marca que inventou o pneu Top Sorriso Referência em implantes em todo o Brasil Fortec Alarme monitorado de confiança Cefec Ferramentas Sua melhor ferramenta GGPEL Livraria e papelaria Produtos de qualidade Atendimento de primeira E Unimed Ponta Grossa Cuidar de você Esse é o plano Música Olá amigos Boa noite Estamos iniciando mais um Girando o Mundo E no programa de hoje Estaremos mostrando dentro do espaço Coptur Um roteiro para Morretes e Antonina Realmente um roteiro imperdível Vamos também conversar com a Juliane Carla Ela que organiza viagens de turismo ao exterior Especialmente para a Europa e Estados Unidos E hoje ela vai conversar conosco Sobre uma viagem que estará realizando proximamente para o Canadá Realmente é bastante interessante Vale a pena você conferir Vamos também mostrar um pouquinho da viagem que realizamos em conjunto com a terra e asfalto Expedições para Machu Picchu no Peru no ano passado Você vai passear lá na Cidadela de Machu Picchu E no último bloco Vamos mostrar todo o trabalho e dedicação da nossa comunidade Na produção, na confecção do tapete para a procissão de Corpus Christi Que aconteceu no último domingo Muito bem Antes de iniciarmos o programa Quero falar que está aberta a temporada de sopas De buffet de sopas lá do Hotel Planalto Agora a partir de todas as terças-feiras De todas as quintas-feiras A partir das 18h30 Você pode deliciar-se Com uma grande variedade de sopas lá no Hotel Planalto O Hotel Planalto você sabe Fica ali na esquina da 15 com as 7 de setembro E vale o convite Nós estivemos conferindo lá Nessa terça-feira Realmente está uma delícia E o inverno está chegando Essa realmente é uma boa pedida Muito bem Vamos iniciar então com o Espaço Coptor Boa noite amigos Mais uma vez estou aqui para falar sobre roteiros da Coptor Hoje vou convidá-los a viajar conosco para Morretes e Antonina Morretes e Antonina são cidades históricas localizadas no leste do Paraná A viagem começa pela manhã em Curitiba Onde embarcaremos no trem da Serra do Mar até Morretes O primeiro nome de Morretes foi Menino Deus dos Três Morros Este nome se remete à religião e geografia do município Morretes localiza-se na Serra do Mar Paranaense Essa cidade teve seu primeiro morador em 1795 O rio Nundiaquara passa no meio da cidade de Morretes Onde você poderá almoçar na beira desse rio Se deliciando com o famoso barreado Comida típica local E depois realizar atividades de aventura neste rio Ou visitar o centro histórico da cidade Depois de visitarmos Morretes Vamos para Antonina Para Pernoite Em Antonina Visitaremos a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar Construída em 1715 Visitaremos também praças Estação Ferroviária A Baía de Antonina E o Porto de Antonina Podemos resumir Antonina Como uma cidade antiga, charmosa e pacata Este roteiro tem duração de dois dias Com Pernoite e Antonina Aguardamos você nesta viagem Consulte datas de saídas Ou reúna seus amigos e familiares Para uma viagem exclusiva e costumezada Para mais informações Entre em contato pelo telefone e e-mail que está na tela Boa noite amigos E até o próximo Espaço Copter Esse meus amigos realmente é um roteiro muito interessante E Morretes e Antonina estão aqui muito perto da gente E vale a pena você conferir Roteiro Sculptur Para você que gosta de fazer turismo com profissionalismo Agora vamos falar um pouquinho da nossa próxima aventura Nossa próxima expedição Patagônia 2016 Seremos saindo aqui de Ponta Grossa No dia 28 de junho Para uma expedição de 17 dias Na Patagônia Um lugar realmente encantador Onde você vai curtir férias inesquecíveis Com a sua família ou amigos Antes de falarmos um pouquinho mais dessa expedição Vamos mostrar como foi a nossa viagem do ano passado Para você ter uma pequena ideia Deste lugar maravilhoso Vamos assistir Deste lugar maravilhoso Vamos assistir Vamos assistir Vamos assistir Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Expedição Patagônia 2016. Convida aí sua família, amigos e vamos juntos. Ainda temos algumas vagas. Para maiores informações, entre em contato através do telefone 42 99720891. Que livraremos o roteiro aí com todas as informações desta maravilhosa expedição. Organizada como sempre aí pela Terra e Asfalto Expedições. E que tem o apoio total do seu programa Girando o Mundo. Muito bem. Nós vamos agora para um rápido intervalo. E na volta eu quero mostrar para vocês um documentário da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná. Que mostra um pouquinho desse nosso belo estado. Nós voltamos já. Tchau. 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 Tchau.